Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouquinho dessa procura do Atlético Mineiro por um treinador, só que antes de começar esse vídeo só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, deixa aquele like marotaço porque isso ajuda bastante no nosso crescimento e na nossa divulgação, compartilha esse vídeo com seus amigos pra eles ficarem por dentro de todas as notificações, as novidades, chega de enrolação, vamos começar o vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre essa procura do Atlético Mineiro por um treinador e dessa vez o alvo do Galo foi o técnico Jorge Sampaoli, que foi procurado pela diretoria do Atlético para ser o comandante da equipe mineira, porém o técnico argentino descartou a saída do Santos de imediato, o Galo busca um técnico para dirigir o time, já que o Leverkup foi demitido na última quinta-feira depois da derrota para o Serro Portenho pela Libertadores por 4x1, Apesar de alguns detalhes incomodarem Sampaoli, como a demora na contratação de um centro-avante, o treinador está satisfeito com o seu trabalho e com a equipe Santista, recentemente o argentino também despertou o interesse das seleções do Irã e do Marrocos, porém as conversas não andaram pela falta de interesse do técnico, O principal alvo da diretoria do Galo era o Thiago Nunes, que é o treinador do Atlético Paranaense, mesmo com a oferta salarial superior à do Furacão, o Galo foi avisado que o técnico permaneceria em Coritiba, motivado pelo projeto bem estruturado do Atlético Paranaense, E o Galo está na busca por um técnico depois dessa demissão do Leverkup, só que até o momento não tem nenhum técnico de nome, de peso livre no mercado, Então o Galo está optando por buscar nomes em outros clubes do futebol brasileiro, já fez isso com o técnico do Atlético Paranaense, que é o Thiago Nunes, Eu já fiz dois vídeos aqui mostrando para vocês essa questão, Thiago Nunes e Atlético Mineiro, e agora o Galo trocou ideias com o Sampaoli, O Galo tentou trazer o Sampaoli para estar treinando a equipe, só que o Sampaoli, como ele disse, já está bem empolgado com esse trabalho no Santos, Ele está gostando do trabalho dele no Santos e não vai sair do Santos, já recusou de imediato o contato do Atlético, Tem seleções também em busca do Sampaoli, o Sampaoli também já recusou esse interesse de seleções, Então esse caso Sampaoli já pode até ser descartado do Atlético Mineiro, porque segundo ele, ele não sai do Santos por enquanto, Não vai sair do Santos, vai continuar com o trabalho, e o Galo fica com essa arma missão de trazer um treinador, Até porque o Campeonato Brasileiro já está chegando por aí, então o Galo não pode ficar sem um técnico para o Campeonato Brasileiro, A situação do Galo está muito difícil na Libertadores, então o que basta para o Galo é brigar no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, Se o Galo acabar a campanha do Galo na Libertadores, o Galo automaticamente entra na Copa do Brasil, Então o Galo tem que buscar um técnico muito mais rápido para esse início de Brasileirão e para esse início de Copa do Brasil, Que também vai vir por aí, e a diretoria não está descansando até encontrar esse treinador para vir substituir o técnico Leverkup, Não vai ser um trabalho difícil, não vai ser um trabalho fácil, vai ser um trabalho muito difícil, Porque vários técnicos do futebol brasileiro estão bem encaixadinhos ali nas suas respectivas equipes, né, E como eu disse, não tem nenhum nome de peso livre no mercado, Então o Galo vai ter que trabalhar firme e forte para estar trazendo aí um treinador para estar começando esse trabalho, Já agora, para não ter nenhum problema lá no Campeonato Brasileiro lá na frente, né, Para o Galo tentar brigar lá em cima na cabeça por títulos, que é o lugar do Atlético, Todo torcedor do Galo merece ver o Galo brigando lá em cima, Então a diretoria do Galo tem que ser muito rápida e muito eficiente aí nessa busca por um novo treinador, Não pode demorar, porque como eu disse, as competições brasileiras aí já estão batendo na porta do Atlético Mineiro, Então o Galo tem que conseguir um técnico o mais rápido possível para estar dando sequência nesse trabalho. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que vocês tenham curtido mais informações sobre essa procura do Galo Pelo um técnico que eu vim trazer para vocês aqui no canal, Mas para isso vocês precisam se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações Para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, E já deixa o seu like marotasso para estar dando aquela ajudada no nosso trabalho aqui dentro do YouTube, E é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus!